Estamos aqui na Avenida Padre Francis Cletos Cox, é bem próxima inclusive aqui da PUC de Poço de Caldas, próxima a ADV. Esse trecho é inclusive um dos pontos de ônibus que nós temos durante toda a calçada, durante toda a via. E agora até que o movimento é tranquilo, agora são 11 horas da manhã. É um movimento mais sossegado e tudo mais, eu até consigo atravessar a rua, mas ainda assim tem que tomar muito cuidado que o pessoal lá em cima desce bem embalado, não tem um redutor para diminuir essa velocidade. Agora você imagina ter que atravessar aqui sendo um deficiente visual. É o que acontece muito, como eu disse, é muito próximo a ADV aqui de Poço de Caldas. E o pessoal desce nesse ponto de ônibus e precisa ir até a associação. Nessas imagens inclusive a gente consegue ver a dificuldade que mesmo com uma pessoa auxiliando na parada dos veículos, alguns passam e não respeitam, né? Imagine o risco. Nós conversamos até com alguns dos alunos aí, deficientes visuais, que já há muito tempo pedem uma solução às autoridades. Já cheguei a ficar uns três minutos ali para poder atravessar para cá. Às vezes tem pessoas que não param para a gente poder atravessar. Então realmente está bem complicadinho aqui essa via. A gente pensou numa faixa elevada, né? E num semáforo sonoro ali perto do pontinho, que fica fácil para a gente poder fazer a travessia. Essa reivindicação já tem há muito tempo que eu, a professora Caça, já reivindicamos, falamos com alguns vereadores. Eu acho que chegou o momento, né? De ser visto. Acho que agora vai valer, vai ter algum resultado. E nessa simulação ainda que a gente trouxe aqui com vários desses alunos deficientes visuais, era uma simulação justamente com a professora ali da ADV. Mas não é a todo momento que nós temos uma professora para vir buscar um aluno aqui para que ele consiga atravessar esse trecho. E como sempre, com baixa segurança. É muito importante essa faixa elevada com sinal sonoro, não só para pessoas com deficiência visual, que no caso são eles que estavam filmando, mas para qualquer pessoa, uma pessoa idosa ou com criança. E além de diminuir a velocidade, porque a velocidade aqui é muito intensa. Bom, e nós questionamos então as autoridades, o Departamento Municipal de Trânsito, órgão competente da Secretaria de Defesa Social, com relação à possibilidade de adequações e mudanças, para trazer mais segurança, não só para as pessoas que são alunas ali da ADV, mas também para todas as pessoas em geral que precisam descer neste ponto. Aquela via, a Padre Francis Cletos Cox, já vem sendo estudada pela Secretaria de Defesa Social, especificamente pela Demutran. Então, a nossa engenharia está avaliando alguns trechos daquela rua, bastante complexos. É o caso desse entroncamento que nós temos ali. Primeiro, primeiramente, gostaria de esclarecer que a passagem elevada, hoje, ela não é viável no local. Por quê? Existe uma solicitação do Ministério Público que nós não implantemos novas faixas elevadas, enquanto o plano de mobilidade não seja finalizado. Então, nós estamos aguardando a finalização. A partir daí, do direcionamento do plano de mobilidade, nós vamos começar a estudar as passagens elevadas, se for o caso, obviamente. Mas, nesse local específico, nós temos estudos de redutores, né? Redutores de velocidade, e a questão da sinalização semafórica ainda não é uma realidade para aquele local. É um trecho bastante de fluxo intenso, e também que a velocidade é bastante acentuada. Então, principalmente quem desce ali da universidade, a sinalização semafórica, ela vai prejudicar essa descida ali, com risco de vários acidentes. Nós também questionamos com relação a prazo, né? Já que é uma situação que há muito tempo tem sido um pedido, mas até o momento não foi atendido. O plano de mobilidade, ele está sendo finalizado agora, pela empresa contratada, pela universidade. E, só que, nós temos que, algumas fases ainda a serem vencidas, né? Algumas etapas a serem percorridas. Eu acredito que isso, em torno de três a seis meses, nós tenhamos uma finalização disso, e aí o Demutran, ele possa começar a trabalhar nessas questões. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo.